Esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o modificador de Noicemaker. Para acessar esse modificador você precisa estar aqui na aba Tools, dentro de Surface você tem a opção aqui de Noise. E aqui dentro você tem umas opções bem interessantes que você consegue adicionar mais detalhes no seu modelo. Então a primeira ideia dessa janela seria você conseguir movimentar sua peça aqui dentro, igual você faz aqui na tela do ZBrush. Então são os mesmos atalhos, aqui em cima você tem uma opção de controle, então você tem Zoom, Movie, Frame, Center, é tudo para você conseguir movimentar a tela. Então caso você perca o seu modelo, ele vai lá para o outro canto, você pode utilizar a opção de Frame que ele volta aqui para o meio, ou até mesmo a opção de Recentralizar que ele vai mandar ele aqui para o centro. Só que a diferença é que o Frame ele traz aqui para o meio e o Recentralizar ele vai rotacionar aqui o modelo de forma que a frente fique sempre voltada para você. Aí você tem o controle de qual lado você está fazendo aí os detalhes. Então para fazer a modificação desse Noise, você pode utilizar essas barrinhas aqui no lado direito. Só que uma coisa que eu gosto muito de fazer antes de começar a mexer com isso aqui é abrir a malha aqui do meu objeto de uma forma bastante simples, ou pode ser até mesmo vinda de outro programa. Isso porque quando você utiliza essa opção aqui de 3D, o que você está fazendo é como se fosse uma projeção. Então você imagina que você tem o seu modelo aqui e a frente do modelo esteja voltada para essa direção. E aí você imagina que você coloque aqui, por exemplo, alguns detalhezinhos, né? Por exemplo, eu posso pôr alguns quadradinhos aqui, imaginando que isso seria o meu Noise. Só que aí você não tem o V nesse modelo, você está utilizando apenas como 3D. Então isso quer dizer que ele está projetando a sua textura. E aí quando você chegar aqui na borda, que ele vai fazer um quadradinho, ele vai projetar aqui na direção frontal. Então você não vai ter mapeamento nesse lado. O que vai acontecer? A sua textura vai acabar esticando e vai começar a causar muita distorção aí na sua malha. E você não vai conseguir aplicar o seu Noise de uma forma mais precisa. Então o que eu gosto de fazer é retirar aqui o Noise. Nesse caso aqui eu tenho o cubo, né? Com polygrupos diferente. Você vê que ele está com uma cor em cada lado. Então eu vou utilizar aqui a opção dentro de Z-Plugins, UV Master. Eu vou utilizar Unwrap por polygrupos. Agora sim eu posso voltar aqui em Noise. E meu botão de UV agora, inclusive, ele está ativo, né? Ele estava desativado. E agora você vai conseguir uma qualidade maior de projeção. Então aqui nessa tela, na parte superior, você tem os botões básicos, né? De abrir, salvar, copy, paste. Então você consegue copiar esse Noise que você fizer para outra subtool, caso você precise disso. E salvar também para você abrir em outros projetos, né? Aqui embaixo você tem a opção de utilizar como modo de projeção direto no 3D. Ou com base na sua abertura de malha, nas suas texturas. Aqui no lado direito, você tem a opção de Noise Plug. Então sim, tem 3 formas de você trabalhar aqui dentro. Uma seria utilizando o Noise Normal, o padrão que já existe aqui dentro. Então ele vai te dar aqui a opção de Noise. A outra ideia seria o Noise Plug. Você consegue fazer as suas edições. Aí nesse caso ele vai te dar uma barrinha aqui também de plugin. E aí você tem uma terceira opção, né? Que seria o Alpha. Ele fica aqui na parte de baixo. Então também você tem uma barra específica para ele. Então aqui no Noise Plug, quando você clica nesse cara, ele vai abrir uma outra janela. E aqui dentro você já tem várias outras opções, né? Para você conseguir fazer as modificações de Noise aqui. Então você vê que quando você modifica esse cara, ele já vai alterando ali no seu modelo. E aqui nesse meio, você pode fazer configurações no seu Noise. Então por exemplo, aqui eu posso diminuir esse cara. Além de você diminuir aqui no tamanho, você também pode diminuir aqui na escala. Então eu posso aqui pegar a escala e ele vai ficar menor ainda. E aí cada uma dessas opções tem vários tipos de configurações diferentes. Então é legal você testar cada uma delas e ver qual você aplica melhor no seu projeto. Aí aqui você pode dar OK. Ele vai ficar aqui representado no modelo. E aí a diferença, só para a gente ilustrar melhor a parte que eu falei das UVs, né? Que é importante ter. Você vê que aqui ele está sendo projetado nos quatro lados. Então se eu utilizar por 3D agora, você vê que ele fez a projeção aqui na frente. Só que chegou aqui na lateral, ele vai esticar a malha. Então isso é porque aqui você não tem a projeção da UV. Então nesse caso é bem interessante, né? Sempre utilizar com base nas UVs. Você vai ter uma qualidade muito maior. Aí do lado de Noise Plug, você tem a opção de Edit. Então você pode voltar aqui para editar o seu Noise. E aí esse botão você pode ligar e desligar ele, né? De Noise Plug. E aí dependendo do que você faz aqui, algumas outras barrinhas vão ficar acesas. Então eu vou deixar ele ligado. Agora você vê que aqui embaixo acenderam a barrinha de Plugins. E também a barrinha de Basic Noise. E agora nesses sliders, né? Você tem aqui o Noise Scale. Então isso aqui seria a escala do Noise que existe aqui no modelo. Então repara que aqui dentro, né? Existe um tipo de Noise e ele está se modificando de acordo com o que você vai mexendo nessa barrinha. E junto disso você ainda tem a escala do Plugin. Então eu posso aumentar aqui o tamanho ali do Noise que eu fiz. E controlar aqui a intensidade do Noise padrão. Então isso aqui é bem interessante também. E aí aqui embaixo você tem Alpha Scale. Por enquanto ela está desativada porque você não tem nenhuma textura aberta. Então por enquanto vamos manter o Noise. Já a gente entra nessa questão. Abaixo de Alpha Scale você tem aqui Magnify by Mask. Então por exemplo aqui eu vou dar OK só para a gente aplicar esse cara. E aí quando você está utilizando aqui o Noise, eu vou colocar algumas subdivisões. E aí quando você utiliza o Noise você também tem a opção de utilizar ele com máscara. Então por exemplo eu posso pôr uma máscara no meu modelo. Então onde está com a máscara você não vai ter efeito do Noise. E onde está sem máscara você tem o efeito. Então eu posso utilizar também outra ideia. Que seria CTRL e CLICK. Para poder dar um blur nessa máscara. Inverta a seleção. Blur novamente. E agora aqui dentro da aba de Edit. Você tem a opção de Magnify by Mask. Então isso significa que existe aqui uma transição de máscara. E você pode controlar o que vai ter aqui dentro dessa transição. Então se eu aumentar esse valor aqui. Você vai ver que o nosso Noise. Posso até aproximar um pouco mais. Você vê que o nosso Noise vai começar a fazer uma modificação. Você vê que ele vai ter um tamanho diferente aqui dentro. E outro tamanho aqui fora da máscara. E a mesma coisa ao contrário. Aqui você pode escolher algum tipo de variação diferente ainda do Noise. E aí você poderia até dar um Apply. Ele vai considerar no seu modelo também. E aí você pode depois aplicar no seu modelo. Você pode aplicar também uma vez. Depois escolher outro Noise. Fazer essa variação. Aí é você quem vai dizer a forma de utilizar. Aqui eu vou manter como zero. Aqui embaixo você tem Strength. Seria referente a força do Noise. Então quanto mais forte você quiser o Noise. Você tem que variar essa barrinha. Tanto para o negativo. Quanto para o positivo. Aí isso vai depender do que você tem aqui. Isso aqui varia de acordo com as texturas preto e branco. Então de repente se você colocar uma textura que for preto e branco. Pode ter um efeito aqui em Strength. Se você puxar positivo. Mas se você quiser inverter esse efeito. Você puxa ele aqui para o negativo. Vai funcionar da mesma forma. Aqui eu vou deixar ele um pouco mais no positivo. Aí logo abaixo você tem Mix Basic Noise. Então isso significa que ele está fazendo uma junção. Entre o Noise básico. Que seria esse aqui padrão. Que já vem no modelo. E o Plugin. Noise Plug. Que seria essa forma aqui que a gente colocou. Então entre esses dois. Você consegue fazer ainda uma junção. Então nesse caso aqui. Ele está em 0.5. Então ele está igual nos dois lados. Dependendo de onde eu vou colocando. Ele vai fazendo o Mix aí para mim. Aí eu posso escolher a intensidade em cada parte. Que eu vou deixar em 0.5 mesmo. E aí se você não quiser nenhum efeito de Noise. Você também pode deixar 0. Então nesse caso aqui. Vou zerar o valor. E aí você tem a valorização. Só da sua textura. Isso também deixa ela mais limpa. Então quando você aplicar no seu modelo. Ela vai ficar exatamente como ela foi criada aqui. Aqui abaixo você tem a opção de Strength by Mask. Então isso significa que você pode controlar também. A força do Noise aqui. Do Alpha. Que você está criando. Baseado na máscara. Então no caso ele está 1. Então isso quer dizer que onde tem máscara. Ele não vai ter nenhum efeito. E se eu diminuir esse valor. Ele vai começar a pôr mais efeito ali. Então aqui você também pode controlar. E aí ao invés de você fazer uma máscara. Mais fraquinha aqui na mão. E querer pintar de uma forma mais manual. Você pode controlar geral aqui. E decidir uma intensidade específica para essa região. Aqui abaixo você tem esses botões. Que seria uma forma de Blend. Então eles estão apagados. Porque a gente deixou aqui o valor de Mix Basic Noise em 0. Então eu vou voltar para 0.5. Só para a gente poder ter uma noção de como que funciona. E vou colocar um Noise aqui diferente. Vou colocar por exemplo aqui esse Wood. Que é bem legal. Posso aumentar um pouco mais a intensidade. E aí agora eu posso escolher o tipo de Mix. Que eu quero fazer aqui. Então aqui ele está dando um Mix. Ele vai considerar todos os valores aqui da sua textura. E vai aplicar em tudo de uma vez só. Eu posso colocar agora Multiply. Então baseado ali no preto e branco que você tem na sua textura. Ele vai colocar o Multiply no Noise. E vai colocar em algumas áreas. E em outras ele não vai pôr. E aí você tem outras opções também. Diferença, mínimo, máximo. E aí você pode escolher alguma delas. Dependendo aí do que você quer fazer. Mas no nosso caso eu vou deixar aqui em 0 mesmo. E continuar fazendo as alterações. E aí aqui embaixo desses botões você tem Color Blend. Então você repara que a gente já tem um blend acontecendo aqui. Do branco para o verde. E isso aqui é referente às cores que eu já tenho selecionado. Então você vê que eu tenho o verde aqui selecionado. Ele já colocou no meu modelo. E ele está colocando também uma cor branca. Que seria essa aqui que está selecionada aqui nessa região. Então dependendo do que eu colocar aqui nessa cor. Ele já vai modificando ele no meu modelo. E aí caso eu queira inverter isso daqui. Por exemplo eu vou deixar ele com uma cor mais forte. E se eu quiser inverter eu vou pegar essa barrinha do Color Blend. E puxar ela aqui ao contrário. Aí eu posso modificar a cor também dessa outra região aqui. E se eu não quiser nenhum tipo de blend. Eu deixo aqui o slider em 0. Ele não vai fazer nenhuma modificação. Mantendo apenas a cor que está selecionada aqui na minha Viewport. Aí aqui abaixo a gente tem essa curva. Que a gente pode brincar um pouco também com a questão do noise. Então aqui eu posso definir a forma como ele está sendo representado aqui no meu modelo. Até fazer aqui algumas variações extras. Então tudo que você colocar aqui ele vai conseguir passar essa ideia aqui para o modelo. Isso também funciona com o Basic Noise. Então por exemplo eu posso desativar o Noise Plug. Aumentar aqui o Noise Scale. Posso diminuir a força. Aí você já vê que já está rolando aqui uma ideia diferente. Baseado aqui no que eu estou colocando. Eu vou deixar ele todo básico. Dar um reset. E aí à medida que eu vou alterando. Você vê que você consegue ainda controlar. Numa outra impressão de modificação para esse noise. Então as possibilidades aí são imensas. Aqui embaixo eu posso dar um reset. E é legal você testar essas funções também. Para poder ver aí qual seria a melhor para você utilizar. É uma opção interessante que eu utilizo aqui dentro dessa curva. Seria a opção de Strength. Então por exemplo eu posso alterar um pouco esse cara. Vou até diminuir ele um pouco mais aqui. A força. Então aqui você já tem um tipo de modificação. Eu posso utilizar agora também os Steps. E aí junto disso aqui eu ainda posso modificar o formato da minha curva. Então assim é um tipo de modificação bem específico. Assim você pode criar diversos tipos mesmo. Então aqui eu vou dar um reset para ele voltar no original. E aí nessa parte aqui de baixo. São algumas opções para você poder rotacionar o seu noise. E aumentar o tamanho dele. Isso aqui é mais legal você utilizar quando você tem o noise plug. Então eu posso ativar o noise plug. Desativo aqui o mix. E aí aqui eu posso controlar por exemplo o offset. O ângulo. A escala. E isso tudo do noise plug. E aí também tem as opções aqui de reset. E aí você pode voltar ao normal. O seu noise ali que você criou. E fazer novas alterações. Então basicamente as opções seriam essa. De você utilizar aqui com o noise plug. E com o noise normal. Agora as opções com a textura. Que seria esse alpha. Elas são um pouco mais limitadas. Referente a essa movimentação. Então aqui eu vou abrir uma textura. Vou clicar aqui nesse botão de alpha. Aí eu selecionei minha textura. No caso ela é uma textura contínua. Que seria um padrão. E ela não está aparecendo aqui no meu modelo. Porque o noise plug está ativo. Então essas duas opções você não consegue utilizar junto. Se você quiser utilizar as duas. Primeiro você aplica a textura. Depois você retira ela. E aplica aqui o noise plug por cima. Então aqui eu vou desativar o noise plug. Aí a gente tem aqui a textura aplicada no modelo. Eu posso reduzir o tamanho. Aí agora para reduzir o tamanho. Eu já não vou utilizar mais aqui em cima o botão de noise scale. Eu tenho que utilizar o botão de alpha scale. Porque agora ele está habilitado para mim. Então eu diminuo esse cara. Retiro aqui também esse magnify by mask. Posso controlar também o string. E aí posso também fazer o mix baseado aqui no noise padrão. Porque aqui está em zero. Então eu posso subir um pouquinho mais. Você vai ver que o noise começa a aparecer. Posso controlar a intensidade desse cara. Também continuar mexendo aqui na ideia. E fazer um outro tipo de modificação. No caso eu vou manter ele aqui em zero mesmo. A gente mantém só o alpha. Vou dar um reset. A ideia de blend continua sendo a mesma. Então eu aumento esse cara. Você vê que ele vai fazer cor aqui no fundo. Posso inverter a cor. Só que aqui na parte de baixo. Onde você tem o offset, ângulo e tamanho. Você não vai conseguir utilizar com o seu alpha. Porque ele está utilizando o próprio alpha como base. Então o máximo que você pode fazer. É aumentar a escala dele aqui. Então você não tem a opção de rotacionar. Se você quiser movimentar alguma coisa na sua textura. Você tem que utilizar aí um outro programa. No caso o Photoshop. Para poder fazer esse ajuste. E depois voltar aqui para dentro do ZBrush. E aí eu vou aumentar um pouco mais esse cara. Vou dar um ok. E aí você vê que agora ele está aqui no meu modelo. E a gente pode começar agora a utilizar essas opções que tem aqui dentro de Surface. Caso você queira editar esse noise. Você pode utilizar o botão de edit. E se você não quiser utilizar mais ele. Você pode utilizar a opção de deletar. Ele vai resetar também todas as configurações do noise. Aqui abaixo você tem a opção de apply noise to nano mesh. Então você consegue aplicar o noise em algum nano mesh. E para você conseguir ter esse botão ativo. Você tem que selecionar algum outro modelo. Vou utilizar o Zmodeler. Coloca aqui o nano mesh. E aí quando você aplicar o noise nesse cara. Você vê que o botão aqui vai ficar ativo. E aí você consegue também aplicar esse cara no próprio nano mesh. E com isso tudo que você fizer aqui dentro. De alteração. Você vai ter também aqui no nano mesh. Por exemplo. Eu posso vir aqui e aumentar a intensidade desse cara. Diminuir aqui um pouco mais a força. E aí você vê que aplicou nos dois. Aí eu posso retirar também esse botão. Ele vai tirar também do nano mesh. E aí para todo o nano mesh novo que você colocar. Você vai ter o noise sendo aplicado. Aí aqui abaixo você tem a opção de lightbox. Isso aqui abre outras opções. Que o ZBrush já tem aqui como padrão. Então é legal você explorar isso aqui também. Ver as opções que existem. E alterar elas para poder utilizar. Aí no caso você pode dar dois cliques em qualquer um deles. Ele já vai fazer aqui a alteração para você. Em alguns casos. Como esse aqui que eu selecionei. Você vê que ele está bem distorcido aqui. Bem diferente da referência. Isso provavelmente é porque dentro do noise. Eu vou vir aqui em edit. Está com a opção de 3D. E ele está utilizando aqui uma textura como base. Então se ele está utilizando uma textura. Ele está considerando o mapeamento. Então eu vou ativar a opção de UV. Agora você vê que está mais padronizado. Diminuo aqui o tamanho. Posso diminuir também um pouco mais a força. E agora você tem ele mais bem apresentado aqui na sua malha. E aí para aplicar esse cara. Você pode utilizar aqui embaixo. A opção de Apply to Mesh. Aí quando você aplica. Se o seu modelo tem pouca subdivisão. Ele não vai ter resolução suficiente. Para suportar esse Noise Maker. Então no caso o que você precisa fazer. É vir aqui. E aumentar as subdivisões. No caso eu vou colocar 10 subdivisões. Surface. Apply. Aí aqui ele aplicou. Você vê que ele ficou bem certinho. Bem parecido com o que tinha. Então quanto mais subdivisões. Mais resolução você vai ter aqui de aplicação de modelo. O interessante não é você colocar um monte de subdivisão. O legal é você vir aqui no seu modelo. E ter algumas linhas aqui de sustentação. Para que você não fique aí criando também um modelo muito pesado. Vou colocar algumas linhas aqui. E aí sempre lembra que se você colocou aqui mais linhas. Você precisa voltar aqui em Z Plugins. Abrir a malha novamente. E agora eu vou colocar apenas 6 subdivisões. Seleciono esse cara. Fazer os ajustes. E aí posso aplicar minha malha. Ele vai aparecer aqui. De uma forma mais interessante. E aí junto com esse Apply. Você tem uma ideia aqui de Smooth. Você pode dar um Smooth tanto aqui na Normal. Que ele vai considerar a sua malha. E não vai deixar tudo tão rígido. E você pode também utilizar a opção de Smooth UV. Que ele vai tentar fazer uma compensação. Para você ter um encaixe um pouco melhor aqui das peças. É legal você testar também e ver se faz alguma diferença no seu modelo. Eu normalmente sempre deixo aqui ativo. Não tem problema nenhum. E o valor de 5 aqui em Smooth Normals. É bem suficiente. Você consegue utilizar ele em quase tudo. Mas é legal também testar um valor específico. Dependendo do seu modelo. Pode ser que tenha aí alguma diferença. E aqui abaixo. Além de Apply to Mesh. Que serve para você aplicar aqui os detalhes no seu modelo. Você também tem a opção de Mask by Noise. E Unmask by Noise. Então aqui se você não quiser aplicar direto. Você pode utilizar apenas a opção de Máscara. Então aqui ele vai fazer uma máscara baseada no Noise que foi criado. E aí você pode vir aqui embaixo. Por exemplo. Em Deformation. E utilizar a opção de Inflate. E fazer aí o Inflate no seu modelo. Para ele pegar o formato. Ou caso você tenha aqui alguma única área. Por exemplo. Eu vou colocar só nessa área aqui de cima. Você pode vir aqui e utilizar a opção de Unmask by Noise. Então eu ativei aqui. Unmask by Noise. Então a gente vai pegar essa área que está com máscara. E vai retirar a máscara de alguns lugares. Baseado aí no Noise. E você consegue também aplicar só em algumas regiões. Então fica aí a dica também. E da mesma maneira que você utiliza o Unmask aqui no canto. Se você utilizar o Mask. Ele vai colocar no restante. E não vai utilizar aqui onde já tem a máscara. É legal você sempre ir testando. E assim. Basicamente as opções aqui são bem básicas. Você faz o seu Noise. Altera aqui de acordo com a Unv e tudo mais. Depois você dá um Apply. E ele vai ficar aqui no seu modelo. O que eu indico é você utilizar também o Layers. Você consegue ter uma qualidade maior de alteração. Caso você queira refazer alguma área. Então sempre que você quiser criar um Noise. Você vem aqui. Cria um novo Layer. Vem aqui em Surface. Mandar um Apply. É aqui dentro do Layer. Tem a opção de colocar ou retirar. Ou também utilizar aqui a ideia de Morph Target. Voltar aqui no Layer. Pegar o botão de Morph. E posso escolher algumas áreas. Por exemplo aqui eu não quero esse cara. Se você não conhece essa ferramenta de Layer. E também nem essa ferramenta de Morph Target. Dá uma olhada no canal. Que já tem vídeo falando sobre essas duas ferramentas. Que são muito úteis aí. Para você conseguir trabalhar melhor. Com o detalhamento. E vai deixar seu processo de utilizar o Noise Maker muito mais fácil. Então aqui eu tenho o modelo que eu fiz aqui no ZBrush. Ele tem um nível de detalhamento bem considerável. Só que aí nesse caso eu utilizei bastante aqui o Noise Maker. Principalmente algumas peças que precisavam de algum tipo de texturização. Você vê que aqui ele tem uns Noices. Então nesse caso aqui eu utilizei por exemplo o Noise. Ele aplicou no modelo todo. Utilizei máscara. Então eu aplico só nesse cara. E aí em algumas áreas que eu não quero utilizar esse Morph. Eu posso vir aqui. Pegar o Brush de Morph. E vir retirando. Nesse caso aqui eu já tinha colocado também o Store Morph aqui embaixo. Então sempre lembro de antes de você aplicar qualquer Noise aqui. Interessante utilizar esse cara. E aí eu posso vir retirando de alguns lugares. Agora uma forma interessante também de você utilizar essa ideia do Morph. Seria você deixar os detalhes de uma forma apenas visual. O que seria isso? Por exemplo nessas partes aqui de metal. Eu tenho alguns detalhamentos. Você vê aqui que tem alguns riscos. Só que acontece que isso daqui ele é apenas visual. Eu não tenho ele literalmente na minha malha. Eu tenho aqui o número de subdivisões. Eu tenho o C de divisões. Só que aqui no Noise quando eu desativo ele os detalhes somem. Então assim ele só está como visual. Ele não é aplicado literalmente na malha. Então isso aqui vai me dar uma base de como o meu modelo vai ficar lá na frente. Então quando eu levar esse cara para o Substance Painter por exemplo. Eu já sei o tipo de detalhe que eu posso pôr aqui que vai ficar bacana. Então é uma ideia de você visualizar os detalhes sem ter que aplicar na malha. Por exemplo essas cordas aqui. Se eu der o zoom você vai ver que tem vários detalhezinhos aqui bem finos. Então além da corda você tem pequenas cordinhas aqui. Só que aí todas essas cordas elas tem apenas duas subdivisões. Então é uma, duas. E aí aqui embaixo de nós ele não está aplicado na malha. Ele está aqui apenas como visualização. Então o que eu fiz? Eu abri o Noise. Coloquei aqui a minha textura dentro do Alpha. E ajustei aqui a escala. Utilizando aqui a janelinha do Noise Maker. Ajusto aqui a escala. Ajusto também aqui a intensidade. Dou OK. E aí eu tenho a visualização aqui. Então sim, isso aqui é só para eu ter uma referência. Lá na frente quando eu for fazer a texturização em outro programa. Eu já sei como que esse cara vai ficar. E aí é óbvio que esse modelo ele tem mapeamento. Então tudo aqui já tem um mapeamento básico. Que eu consigo visualizar. Algumas peças aqui ó. Acabou dando um erro. Nem está aparecendo legal. Mas a grande maioria está funcionando bem. Até essa malha aqui embaixo. Eu fiz o mapeamento básico nela. Coloquei o Noise. Mas ele não está aplicado aqui no modelo. Então isso aqui facilita bastante o meu trabalho. E também vai deixar o meu modelo leve. Porque se eu fosse colocar todas as subdivisões necessárias. Para que esse modelo chegue nesse nível de detalhamento. Aí meu arquivo iria explodir meu computador. Ia ficar extremamente pesado. Então se você utilizar o Noise Maker apenas como visualização. Você vai ter aí uma qualidade legal de detalhamento. Como base para fazer a sua textura depois. E ainda a sua malha vai ficar leve. Sem prejudicar todo o seu trabalho. Então fica aí a dica para você utilizar esse cara. E aí sempre que for utilizar o Noise Maker. Aplicar nos seus modelos. Utilize também os layers. Para você ter uma qualidade maior na hora de fazer alterações. Então basicamente seria isso. Espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma